MÚSICA 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 Bom galerinha, Roosevelt pode aqui no jogo Monster Hunter World Mais uma vez, trazendo pra vocês mais uma build E essa build aqui é de uma lança diferenciada galera É, estamos utilizando essa belíssima lança aqui Muito bonita Eu acho que quase ninguém, ou ninguém usa essa lança galera Então resolvi utilizar ela Fiz uma build aqui pra ver se essa lança aqui é de enfeite mesmo Ou ela também serve em batalhas galera É, é, é E é isso aí galera, vamos ver né Vamos tá falando aqui da build logo em seguida enfrentando o monstro aí Pra ver se realmente essa lança ela serve Ou é só de enfeite Antes disso, lembrando galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder me ajudar a chamar os amiguinhos pra virem conhecer meu canal Se inscreverem Eu agradeço demais galerinha Então vambora, vamos lá Vamos ver o que a gente tá utilizando Vambora Essa lança é a lança Estrela Safira galera A lança que se pega lá na arena Fazendo umas missões na arena A gente pega essa lança aqui, Estrela Safira O diferencial dela é porque ela já vem com status, né Elemento ali de paralisia E o ataque não é ruim não Tá dando 404 de ataque, né 444, mas a fiação dela é azul Então vambora, né Vamos testar pra ver se ela é boa Um amuleto que eu tô utilizando de Coraça 3, né Que aumenta ali o bloqueio Manto rocha firme e temporal Mas eu não vou utilizar manto não E tô utilizando 3 partes do Zora Magdaro Gama, galera Pra habilitar o domínio do Zora Que aumenta dano de elementos status arromais, né Paralisia, veneno, sono ou explosão Em acertos críticos, galera Então eu botei aqui o elmo do Zora Gama O peitoral do Zora Gama Hava o braço de Dranche Alpha, né Já vem aqui com o olho crítico Achei interessante Cinturão aqui de Valhazaki Gama Porque ele tem 3 engastes E isso aqui me serviu E as perneiras aqui do Zora Gama também, galera Beleza? Então vambora Dá pra fazer também com o Zora Beta, galera Zora Beta aqui também dá pra fazer também E vamos pros adornos Vamos lá ver como é que estão os adornos aqui Bom, no elmo eu botei uma joia afiada 2, né Pra gente não perder a fiação depois que afiá-la Então tem um tempo aí de 60 segundos Que ele leva pra perder essa fiação Aqui no peitoral eu botei uma joia especialista Uma paralisadora e um muro de ferro No avobraços, olhos da mente 2 E paralisadora também 1 Olhos da mente eu pus aqui Mas pode ser posto outra joia aqui, né Não sei, atenuadora ou qualquer outra Cinturão eu botei uma crítica 2 Uma paralisadora 2 E um muro de ferro E nas perneiras duas críticas, galera Então, essas são as joias que eu estou utilizando nessa build E as habilidades são ali, ó Olha, o crítico tá em 6 O bloqueio ficou no máximo O ataque paralisia tá no máximo E reforço crítico também, galera É o que eu deixei no máximo Foram esses atributos ali Beleza, galera Então vambora Vamos encarar Eu acho que eu vou encarar aqui o Diablo Vamos lá pro Diablo Porque o Diablo também pega dando paralisia E vamos ver se essa build aqui Ela é boa Se a lança também é boa É, galera Vambora, então Então vamos que vamos, galera Vem comigo e vamos que vamos Chegamos aqui nele No Diablo E vamos estar testando essa bela build aqui Com essa lança diferenciada, galera Vamos ver se a lança é boa, hein Ou é só de feite Cadê o Diablo? Ele tá aqui, ó Nosso querido Diablito É, vamos ver como é que tá o ataque Que ainda não deu pra ver 50, 70, 61 Não é ruim não, hein Galera Não é todo ruim não, hein A defesa tá boa Tem sempre a paralisar o bicho Tem sempre a paralisar o bicho Peraí, doido Peraí, doido E o donde fell O pomo se enterrou Paralisou Quebrou partes Opa, pegou Deixa eu esperar ele passar Pra eu tomar uma cais de brina aqui Pronto Sentiu aqui Tentar quebrar o chifre, hein, galera Quebrou o primeiro chifre Até que a fiação dela Ela demora a acabar, hein, galera Não é uma fiação que Se consome rápido, não A fiação dela é azul Se paralisou de novo, ó Tá dando um bom ataque Tentar acertar de novo Essa paradinha no zóio do bicho Ah, tava longe Muito longe de acertar Vem cá, bicho Vem pra cá, vem Vem cá, que agora eu tô pertinho do negócio Pronto É, tá interessante, hein É interessante essa lança aqui, galera Não é de enfeite, não, hein Ela serve aí Pra atacar os bichos, hein O bicho subiu Pronto Ah, ele desceu Até que não é ruim, não, hein Já que eu não consegui Aqui já Paralisante Lá na curve Eu queria fazer uma build Com a aqui já Mas Paralisante A lança Mas eu não consegui Então Tá dando Dando bom E aí 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 Paralisou de novo Tentar quebrar outro chifre Quebrou Quebramos os dois chifres, hein Deixa eu sair daqui Eu quero vir pro meio da tela Eu tô lá no canto Vamos pro meio da tela, bicho Vem cá, vem Vem cá, vem Vem, meu filho Concentrado Tá dando 90 E Nossa Rabo dele me jogou pra cá Olha Vem, bicho Vem, bicho Nossa Peraí Vem, bicho Correu Ih Já dá pra capturar, galera Tá aí, hein Olha só, hein Uma lança interessante, galera Pra quem não tem aí Uma lança que já Arda no paralisante Com paralisia Dá pra ser utilizada Essa lança aqui Não é de enfeite não, hein É Não é de enfeite não É uma lança aí que Dá pra te jogar É jogável Bacana Não é só boniteza não Deu uns bloqueios bacana ali Muito boa Interessante Gostei Gostei, galera É isso aí, galera Então é isso aí Mais uma build aí Feita Bem bacana Testada E até a próxima, galerinha Valeu, valeu Valeu, galerinha Fui E aí